Só teus olhos me veem Debaixo de suas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me bate No santo do santo Santo do santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de suas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me bate Igual presença meu prazer Só tua graça me bate, Senhor E a tua presença é o meu prazer A tua graça que nos enche A tua graça que nos fortalece A tua graça é tudo, Senhor, em nossas vidas Eu não preciso ser reconhecido, Senhor A minha glória é o meu deus A minha glória é o meu deus A minha glória é o meu deus E como será visto e cobre o rosto ante a ti E como será visto e cobre o rosto ante a ti O santo do santo do santo O santo do santo do santo Só meus olhos me veem Debaixo de suas altas É o meu deus É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só tua graça me bate E como será visto e cobre o rosto ante a ti É essa alegria É essa graça Que nos faz continuar Que nos faz caminhar Eu vou te dar os CDs Aí não vai fazer o musical Eu não Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é o meu deus A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como será visto e cobre o rosto ante a ti Esconde o rosto ante a ti Esconde o rosto Esconde o rosto Pra que vejam tua face em mim E o que? Olha o segredo Tem que diminua eu Pra que? Pra que tu cresça, Senhor Então deixa o Senhor crescer Na tua vida Mais e mais O santo do santo A fumaça A fumaça me esconde Só teus olhos me vê Debaixo de suas atas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Só tua graça Só tua graça me faz Só tua graça me faz Só teus olhos me faz Só tua graça Só tua graça me faz Só tua graça No santo do santo No santo do santo No santo No santo A fumaça me esconde, Senhor Só tua graça Aleluia 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 A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele glória sempre, amém A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre, amém Celebre ao rei, exalte ao rei Onde o céu com a sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei Adore ao Senhor Celebre ao rei, exalte ao rei Onde o céu com a sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei Celebre ao rei, exalte ao rei Tira os pés do chão 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 A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre, amém A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre, amém Celebre ao rei, exalte ao rei Onde o céu com a sua adoração